Gente, olha que perigo. Chega a me dar um frio até na espinha. Meu Deus do céu, que nervoso de ver um negócio desse. Ela vai tentar pegar a boneca dela da piscina. Pulou. E não é que a bichinha sabe nadar? Gente, que incrível a importância de ensinar um bebê a nadar desde criança, ó. Salva vidas.